Música Ei, agora não errar mais Sem errar, Italo, sem errar Italo, sem errar Ei, então Ei, Italo, volta, está voltando Italo, Italo, está voltando Italo, está voltando Italo, você perde a impressão, vai Aê, aê Ei, ei, Italo E você vem, não vou Se você vem, você não vou A pessoa vem Júlia, se a calma Vai, vai, vai Aparecer a balança Ei, Italo Vai, 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 vai A pegada da calça tem que ser sua, e a pegada da mão esquerda tem que ser sua, ae! Ei, meu louco, ae, ei, vai, vai, de novo, de novo. De novo, de novo, vai, vai, deixa eu voltar, deixa eu voltar. Ae, de novo, vem a cola, vem a cola, vem a cola. Sobe, 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 sobe. De frente, de frente, de frente. E aí! Ae, de novo, vem a garrafa. Ae! 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 Não tem ninguém! Não tem que tirar de frente, hein, meu irmão! Meu irmão, não para, mano! Então, confia, irmão! Confia! Você tem que tirar de frente! Maradilha! Maradilha de frente! Maradilha de febre. Maradilha de febre. Não vai pegar, irmão! NÃO VAI PEGAR! Tá ele! Tá ele! A pressão agora! Você tem que passar, Italo! Ei Italo, passa! Vamos passar! Só para quando passar agora, Italo! Um minuto! Irmão, confia! Irmão, confia! Frente os cotovelos! Ei Italo! O cotovelo fechado! Irmão! E Italo! O cotovelo fechado! Vem! Pega! 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 Toque! 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 Tá tudo demais! Tá tudo demais! Vão! 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 Quanta zero, Italo! Quanta zero! Tranquilo, foi! Vão! Vão! Me pegou! Ele foi... Cara de paisagem, né? É fogo, mano! Ele morreu, Italo! Tempo! Terno... É... Tempo! Bitches! Tempo! Terno... Tempo! Tempo! É isso aí, é isso aí, é isso aí. E aí, bebê, agora um ótimo bote pra nós?